Para que esse vídeo fique mais didático, nós vamos utilizar aqui o computador. E eu já te peço que você acesse o site da SumUp, que está tanto na descrição desse vídeo, quanto fixado nos comentários, para que você acompanhe junto comigo e aprenda de forma mais rápida, tá bem? Então vamos aqui à tela do computador. Assim que vocês acessam o site, vocês vão se migrar para a tela inicial. Então basta clicar ou em Minha Conta, ou em Já Tenho Cadastro, que vocês vão para essa tela aqui, que é a tela de login e senha. Então digite o e-mail e a senha que vocês criaram no momento de compra da maquininha. Uma observação importante é que pode acontecer, no momento de você inserir esse e-mail e senha, pedir para vocês inserirem todos os seus dados novamente, e inclusive pedir para fazer o cadastro, o cadastro de novo. Isso acontece normalmente quando você ou está usando um e-mail errado, então você comprou uma maquininha com um e-mail e está digitando outro aqui, ou você digitou alguma informação errada no seu e-mail, colocou uma letra mais, uma letra menos, colocou um número, etc. Nesses casos, será necessário entrar em contato com a Samap solicitando a correção do seu e-mail. Essa solicitação pode ser feita por e-mail e você pode enviar para suporte.com.br. Se você tiver alguma dúvida sobre como escrever esse e-mail, fique em vontade para me contatar pelo WhatsApp, como mencionei, está na descrição desse vídeo. Então, continuando aqui, entra com o seu login e com a sua senha, que você vai ser direcionado para a tela inicial. Aqui na tela inicial da Samap, a gente consegue ver algumas informações. Essas duas informações aqui, ative sua máquina e agora é só pagar, ela não aparece para quem é cliente novo. Então, você vai conseguir ver só essas informações aqui, que são as informações de compra da maquininha. Lembrando que, mesmo que você já tenha uma maquininha, vai aparecer para você comprar uma maquininha, porque você pode ter mais de uma máquina. Inclusive, eu recomendo que você compre através de um consultor, ou comigo, ou com um consultor de sua confiança. Por quê? Comprando com um consultor, além de ter o suporte desse consultor, você ainda consegue comprar a maquininha com desconto. Mesmo que você compre 10 maquininhas, todas as 10 vão vir com desconto, tá bom? Então, aqui vocês conseguem comprar outras máquinas. Aqui vocês conseguem ver histórico de pedidos, então basta clicar aqui que vocês vão ver as maquininhas que já foram pagas, as maquininhas que estão aguardando pagamento. Lembrando que a maquininha é enviada a partir do momento que ela consta como pago. Compras feitas no cartão de crédito, constam como pago imediatamente. Compras feitas no boleto, podem demorar de 1 a 3 dias úteis. Eu recomendo que vocês paguem na lotérica. Normalmente na lotérica, o pagamento costuma ser mais rápido, tá bem? Então, aqui a gente já está entendido. Isso aqui, na verdade, como eu falei para vocês anteriormente, isso aqui é um atalho, porque a gente consegue ter acesso a essas informações de outra forma, principalmente essa daqui. Esse ver código de ativação aqui é quando você gera um boleto, por exemplo, ou compra uma total ou uma super. Essas duas máquinas, quando elas chegam na nossa casa, a gente precisa ativar com esse código de ativação. Então, algumas pessoas perguntam para mim, Maury, onde que eu pego o código de ativação? É pelo minha conta por aqui. E a segunda forma de você pegar esse código de ativação é vindo aqui, nessa setinha aqui, e vai clicar aqui em minhas máquinas. Você vai ser migrado para a mesma tela, tá? Então, vocês vão ver aqui o código de ativação. O código que está aqui em cima são códigos de máquinas que não foram ativadas. Aqui embaixo são as máquinas que foram ativadas, tá bem? Então, se você, se aqui constar um código só e você comprou uma maquininha, é esse código aqui que você vai usar, tá bom? Então, isso aqui é bacana. Se vocês clicarem lá, ver código de ativação, vocês vão para a mesma tela, quer ver? Pronto, a mesma tela. Então, ali é só um atalho. Boleto é quando você gera um boleto e o boleto está pendente. Você não pagou ele ainda. Então, ele vai aparecer aqui para você baixar esse boleto, tá bem? Então, essa aqui é a outra forma, é um outro atalho. O que a gente vai ver agora? A gente vai clicar aqui nessa setinha e vai clicar em minha conta. Na minha conta, a gente vai ter dados do seu negócio, dados pessoais, como você quer receber suas vendas e enviar documentos. Dados do seu negócio e dados pessoais, eu não vou clicar porque são as minhas informações pessoais. De qualquer forma, vocês não conseguem alterar nenhuma informação que está ali. Se, porventura, você precisar alterar alguma informação, como nome que você digitou errado, endereço, se você mudou de endereço, o nome do seu negócio, a categoria do seu negócio, somente a Samap poderá fazer isso. Então, eu recomendo que você entre em contato com a Samap por e-mail ou por telefone. E eu vou deixar aqui no cantinho os contatos da Samap, tá bem? Lembrando que a alteração do CPF não dá. Ah, Mauro, então como que eu venho da maquininha? Primeiro ponto, só a máquina top é possível de ser transferida. Total e super não dá para ser transferida. No caso da máquina top, o novo comprador vai criar um cadastro para ele e esse novo cadastro vai ser utilizado na maquininha. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui no card logo acima. Então, voltando aqui para a tela do computador, essa outra opção aqui é o como você quer receber suas vendas. Nesse local, você altera os dados bancários. Quando você clica aqui, você vai para essa tela aqui. Aqui nós temos ativar cartão Samap e alterar número de conta. Esse ativar cartão Samap é para o cartão Samap que não existe mais, tá? A Samap não tem um cartão no momento, um cartão pré-pago no momento. Se ela vai fazer um cartão no futuro, eu não sei dizer. A minha opinião pessoal é que sim que ela vai fazer. Só que não dá para dizer. Se um dia ela fazer um outro cartão, possivelmente a ativação dele vai ser por aqui. Mas pode ser que também não seja. Pode ser que mude tudo se ela fizer algum cartão. Agora, se você quer alterar os dados da sua conta, você quer mudar de conta poupança para conta corrente, não precisa entrar em contato com o Samap. Basta acessar a minha conta, depois em minha conta novamente, depois clicar em como você quer receber suas vendas, que é esse passo a passo que a gente fez agora, e clicar aqui em alterar o número da conta. Lembrando que a conta bancária deve estar em nome do titular da maquininha. Então, se a maquininha está no nome da Joana, a conta bancária também tem que estar no nome da Joana. Então, continuando aqui, nós temos também a opção de enviar documentos. Nesse local aqui, você consegue enviar os documentos que a Samap pode te pedir em algum momento. Por quê? Não necessariamente a Samap vai te pedir. Algum negócio a Samap nem pede. Ou em outros ela pode demorar um ano, dois anos, então varia muito. Só que, eu recomendo que esses documentos sejam enviados por e-mail, porque é muito mais fácil de fixar, de anexar os arquivos, inclusive de detalhar o seu negócio. Então, pode enviar para suporte, arroba-samap.com.br também, que é muito mais prático fazer esses envios. Se a Samap pedir documento para você e você tiver alguma dúvida, pode me chamar também, que eu também me disponibilizo a te auxiliar. Seja você cliente meu ou não, tá bom? Então, dando continuidade aqui, a gente já viu o Minha Conta, todo como que funciona, e também tem o Desenvolvedor. Desenvolvedor eu não vou nem acessar aqui, porque você que é cliente não consegue fazer absolutamente nada aqui, tá bem? Minhas Máquinas a gente também já viu, que é onde a gente consegue ver os códigos de ativação da Super ou da Total. Isso aí a gente sai aqui do painel. A gente tem também aqui funcionários. Eu vou pular vendas aqui, que é mais completo, complexo, depois eu mostro para vocês. Funcionários, basicamente, tem que clicar aqui, ó, adicionar funcionário. Então, você vai colocar aqui, ó, funcionarioteste.gmail.com. E aqui você vai criar uma senha para ele. Pode criar uma senha comum, uma senha qualquer. Eu vou colocar aqui qualquer senha. E vocês vão ter essa opção aqui, ó, estornar vendas ou todas as vendas. Você pode colocar isso aqui, isso aqui. O que é que isso significa, esse perfil de funcionário? Quando você tem uma máquina de cartão Samapitop, e isso só funciona para a Top, o seu funcionário, ele tem que entrar com o login e senha no aplicativo. Se você passa o seu login e senha para ele, ele vai ter acesso a todas as suas informações. Para que isso não aconteça, você pode criar um perfil de funcionário para ele. Com esse perfil de funcionário, ele vai ter acesso a informações limitadas. Ele não vai conseguir ver dados da sua conta bancária, não vai conseguir ver o seu nome. As únicas informações que ele vai conseguir ver, é as informações que você vai permitir ele ver. Como vocês podem perceber aqui na tela, nós temos estornar vendas. Então, você pode permitir ele estornar a venda ou não. E você pode permitir que ele veja todas as vendas, ou veja somente as vendas que ele fez. Então, você vai clicar em adicionar funcionário. E a partir do momento que você adiciona funcionário, você pode passar esse e-mail e senha para ele, que ele vai conseguir ter acesso ao login e senha. E todas as vendas que ele fizer por esse login e senha, vai cair na sua conta bancária. Então, mesmo que ele não tenha acesso aos seus dados, as vendas caem na sua conta bancária. E você pode permitir ele estornar ou não, ou ver todas as vendas ou somente as vendas deles. Isso aqui é muito bacana para quem tem a máquina top e tem funcionário, e quer evitar que o funcionário tenha acesso às suas informações pessoais ou à sua movimentação total. Aqui você pode também editar os funcionários. Você pode clicar aqui para editar, excluir, etc. Aqui nós temos P de máquina. P de máquina é aquela tela inicial que a gente estava naquela hora. Então, aqui não tem muito segredo. Eu já mostrei para vocês como que funciona. Caso vocês queiram comprar outra maquininha, ou ver como que anda o pedido que você fez, está pago ou não, ganhe 50. Ganhe 50 é o local que você tem acesso ao link de indicação. Quando você compra essa map, você pode indicar essa map para os seus amigos. Você não é um consultor. Eu sou um consultor. Tem CNPJ, tem toda a burocracia por trás. Mas você que tem uma amiga que quer comprar a máquina, você pode indicar essa maquininha para a sua amiga. Então, basta acessar esse local que eu te mostrei, ou pelo aplicativo da Samap, copiar esse link e enviar para o seu amigo. Se ele comprar, a Samap te passa 50 reais em cima da compra do cliente. Então, ele tem que comprar a maquininha e o prazo é de 30 dias. Algumas pessoas indicam e ficam me perguntando, a Samap ainda não depositou, etc. A Samap demora cerca de 30 dias para depositar. Não é porque a Samap não quer depositar, não. Por quê? A Samap oferece um negócio que é o prazo de experimentação. Então, o cliente tem 30 dias de experimentação. Dentro desses 30 dias, ele pode devolver a maquininha. Então, a Samap espera esses 30 dias passar para ter certeza que o cliente ficou com a maquininha para só, então, depositar. Porque se o cliente não ficar com a maquininha, ela não vai depositar, porque senão ela fica no prejuízo. Porque o cliente pode devolver a maquininha, tá bom? Então, aqui, basicamente, é para isso. Aqui nós temos uma espécie de central de suporte. Nesse local aqui, você consegue visitar o centro de suporte. Vou até clicar aqui para vocês verem. Vai sair aqui do site, mas não tem problema, não. Então, aqui a gente consegue ver alguns... Já sou cliente e sanar algumas dúvidas por aqui, tá bem? Problemas técnicos, etc. Então, aqui não vou me ater muito aqui, senão eu vou ficar muito preso. Mas, basicamente, é isso aí, tá bem? Você consegue... Ali tem respostas para alguns problemas, já de forma mais mastigadinha ali, que, às vezes, dá para você resolver de forma... Sem ter que entrar em contato com a Samap. Aqui vocês conseguem abrir um ticket com a Samap, né? Já enviar um e-mail para eles. Até que o e-mail que eu falei para vocês é o suporte, arroba-samap.com.br. Aqui tem telefone, etc. Tá? Horário de funcionamento, etc. Que é bem simples. Aqui nós temos configurações. No campo configurações, você vai conseguir alterar o plano de antecipado para econômico e vice-versa. Vale lembrar que você vai fazer uma venda... O seu plano que você usa é o antecipado. Só que surgiu uma venda que você vai fazer no plano econômico. Assim que você altera aqui, imediatamente você já pode fazer a venda. Então, você mudou para o plano antecipado. Já está ativo no plano antecipado. A próxima venda que você fizer, já vai estar no plano antecipado, tá bem? Um ponto importante também, que é de extrema importância que vocês entendam, é que se você fez uma venda no plano antecipado, e você mudar para plano econômico, não vai mudar essa venda que você fez no plano antecipado. Uma venda que você fez no plano antecipado, você não tem como receber no plano econômico, e uma venda que você fez no plano econômico, não tem como se receber no plano antecipado. Não dá para reverter uma venda já feita, tá? Mas você pode alterar as próximas vendas. Aqui nós temos a opção de e-mail de pagamentos. Então, por que acontece? Quando essa map deposita um valor na sua conta, ela manda um e-mail falando o que você já recebeu. Então, você pode cancelar esses e-mails. É opcional. Você pode receber ou não. Então, você pode marcar aqui que você quer receber os e-mails de pagamento, ou pode desmarcar, tá bem? Tanto faz. Aqui você altera a senha, a senha do seu login e senha lá. Lembra aí lá na tela inicial, que você entra com o seu login e senha? Aqui nessa tela que eu mostrei agora, você consegue alterar essa senha, tá bem? Sempre que você quiser também. Só para finalizar essa parte aqui, lembrando que no plano antecipado, você recebe em um dia útil, e no plano econômico, você recebe conforme as parcelas. Se você vender em cinco vezes, você recebe em cinco meses. Parcelado em cinco vezes, tá bem? A cada 30 dias. Agora, para finalizar, nós vamos aqui em vendas, tá? Vendas é o local que você consegue ter acesso a todas as vendas que você fez. Eu não vou explicar com muito detalhe aqui, senão vai ficar muito tempo esse vídeo, tá? Vai tomar muito tempo. Mas, só para vocês entenderem mais ou menos, quando a venda está escrita assim, que está cinzinha, duas vezes, por exemplo, aqui, significa que a venda ainda não foi depositada, tá? Então, você fez a venda, ela ainda não foi depositada. Quando está verdinho, significa que ela já foi depositada. Quando está vermelho assim, significa que é uma venda que deu erro, tá vendo aqui? Deu erro, está até com interrogaçãozinha. Quando a venda falhou, aparece assim também, venda falhou. Aqui é uma venda que também falhou, tá? Mas, aí, de vez em quando, aparece a mensagem aqui. Quando a venda é estornada, aparece também que está como estornada. Deixa eu ver se tem alguma venda estornada aqui para mostrar para vocês. Ah, deixa eu ver. Eu acho que não tem nenhuma venda estornada aqui. Mas, aparece aqui, estornada, tá? Então, não tem segredo, não. É bem simples de entender esse painelzinho aqui. É bem... não tem segredo nenhum. E outra coisa bacana também, é que vocês conseguem ver os detalhes da venda que você fez. Por exemplo, se você clicar aqui na venda, você consegue ver aqui o local que essa venda foi feita, tá bem? Aqui tem um mapinha aqui. Você consegue reenviar o recibo e consegue também estornar, tá? Então, se o cliente chegar lá para você e quiser estornar essa venda, você consegue estornar por aqui. Lembrando que o estorno pode ser feito em até 12 horas do momento da venda. Passou de 12 horas, essa venda vai entrar no fluxo de pagamento. Então, esse estorno só pode ser feito direto com a Samap por contato telefônico, tá? Bem, você consegue fazer, mas tem que entrar em contato com a Samap por telefone. Aqui nós temos também meus relatórios. E meus relatórios, eu não vou dar muito detalhe aqui, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar também aqui no cardzinho logo acima, mas você consegue emitir relatórios de vendas. Por exemplo, eu quero um relatório das vendas que eu fiz do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Para mim, por exemplo, vai mandar para a minha contadora para ela fazer a declaração de posto de renda. Então, você consegue ver todas as vendas que você fez, todas as vendas que foram estornadas, que foram depositadas, que falharam, etc. Então, você consegue ter esse acesso por aqui também. Inclusive, você consegue pesquisar as vendas por funcionário, as vendas que o seu funcionário fez, um funcionário específico, status, se foi depositado ou não, se deu erro ou não, tipo de venda, crédito ou débito, né? Então, você consegue ver aqui, perdão, cartão ou dinheiro. Essa opção de dinheiro aqui, para ser sincero com vocês, eu não sei como que ela funciona, tá? Eu nunca nem usei. Então, a única opção que vocês vão ter aqui é cartão, tá bom? Enfim, o vídeo é... Acho que é somente isso mesmo. Acho que não tem mais aqui o que mostrar para vocês. Se tiver alguma coisa que vocês têm dúvida que eu não falei aqui no vídeo, podem perguntar aqui nos comentários, que eu estou à disposição, tá bem? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Reforçando, na descrição do vídeo estão todos os meus contatos e o desconto na Samap. Muito obrigado por assistir o vídeo até este momento. Deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima!